Então, com conexão ao vivo, vamos até Bauru, porque a Polícia Militar Rodoviária prendeu um manifestante por porte ilegal de arma de fogo em Santa Cruz do Rio Pardo. A Isadora Venturini conversa comigo agora ao vivo e tem os detalhes dessa ocorrência. Boa tarde pra você, Isa. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos também que acompanham o Brasil e Gente agora. Fabiano, então essa ocorrência aconteceu durante os protestos, os bloqueios nas rodovias e a prisão aconteceu na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, no quilômetro 309, em Santa Cruz do Rio Pardo. Os policiais rodoviários identificaram o homem e, durante a vistoria pessoal, perceberam que ele estava com uma arma e, durante a identificação, perceberam que era uma arma, era a porte ilegal de arma de fogo. Ele também estava com essa, além dessa pistola, calibre 9mm, estava acompanhado também de um carregador com 12 munições intactas. O que será que ele iria fazer com essa pistola e também com essas 12 munições? Além disso, com ele também estavam pneus que ele iria usar aí para bloquear as rodovias, para continuar os protestos que aconteciam durante todo, desde segunda-feira, em várias rodovias aqui do estado de São Paulo. Então, a polícia conseguiu identificar rapidamente esse indivíduo, ele foi preso, foi levado até a Central de Polícia Judiciária de Ourinhos, o delegado ratificou o flagrante e só que ele pagou uma multa no valor de R$ 4.200,00. E vai responder agora em liberdade, Fabiano. Imagina só, uma pessoa armada em um manifesto tenso, porque os últimos dias foram tensos, inclusive com acidentes, pessoas feridas, confronto com a polícia, e o cara lá armado no meio da multidão, com porte ilegal, inclusive. Então, tudo pode acontecer, o cara pode sacar a arma e atirar para todo lado, matar um monte de gente. Ah, Fabiano, é exagero. Não é, não. Quando o ânimo está exaltado ali, num momento tenso, numa situação delicada, o cara que está armado no meio desse povo não pode estar bem intencionado ou pode provocar aí uma tragédia. Ainda bem que a polícia interceptou esse cara e tirou ele de circulação e também, principalmente, a arma das mãos desse manifestante. Isadora? Com certeza, Fabiano, porque se a pessoa vai armada no manifesto e a gente vê que o clima estava bem exaltado nesses dias, então, realmente, poderia ter acontecido uma tragédia nesta quarta-feira. Mas a polícia rodoviária conseguiu, então, identificar essa pessoa, conseguiu retirar essa arma, pagou a multa, mas vai responder em liberdade. E aproveitando até aqui para atualizar, Fabiano, então, que as rodovias aqui já da região do Centro-Oeste Paulista, todas estão liberadas. Não há nenhum mais veículo nas rodovias, nem no acostamento, nem manifestantes também nas rodovias. Então, não há mais nenhum sinal de bloqueios. Então, o pessoal pode trafegar tranquilamente aqui nas rodovias do Centro-Oeste Paulista, que está tudo liberado já. Que bom! E isso tem acontecido também em outras partes do nosso estado e também do país. Esses manifestos perderam força, principalmente nas rodovias, e o fluxo voltou ao normal. Já estávamos tendo prejuízos, alguns lugares observando ali desabastecimento, mercados com dificuldade para repor mercadorias. Então, isso estava prejudicando bastante e a tendência era de piorar muito, se esses bloqueios continuassem. Valeu, Isa! Obrigado pelas informações. E a gente vai seguindo com o Brasil.